Tá ligado? Aqui no chão Aí eu me sei que ela vinha Vindo aqui pro baile Aí eu me engano, deixa eu vir pra cá Deixa ela passar Não olha, não tem mexer Ela não anda Ela é destilada Ela é top Capa de revista Ela mais mal Ela asa no domingo Ela volta no espelho Ela volta no peito Ela não volta Ela é destilada Ela é top Capa de revista Ela asa no domingo E eu me engano, deixa eu vir pra cá E eu me engano, deixa eu vir pra cá E eu me engano, deixa eu vir pra cá E eu me engano, deixa eu vir pra cá O nosso pai só pode dar ver Ela existe o poder Que nasceu no meio O salão, a gente vai embora O pai é queira, a sua velha Não tem mexer, não tem mexer Não tem mexer, não tem mexer Mas eu me engano, deixa eu vir pra cá Coração, dá vontade De curtir, dançar De botar, de dançar, dançar E eu te acoligo na vinha E eu te acoligo na vinha Será? É só no fim, não posso poder de mim ser Mas eu frio, jogando, mas eu tô com o teu bem Na balada, você chega lá na janazinha É o meu amigo, tá bom, eu tô com a norma de Deus Eu não sei, a tradição é que não vai Mas eu sei, que não pode mais te esperar Que não pode mais te esperar Tem que fazer porra, manda em reserva Não dá um cavalo de um dia atrás E não tem novia, me desculpa Depois do baile, na cara do baile Será? É o meu amigo, tá bom, eu tô com a norma de Deus Eu não sei, que não pode mais te esperar Eu não sei, que não pode mais te esperar Eu não sei, que não pode mais te esperar Eu não sei, que não pode mais te esperar Eu não sei, que não pode mais te esperar Música